O que é isso que promete? Então, a gente ir cascando para disputar o jogo, foi difícil com o 1-2, é isso? Sim, já tem, já, desde 2013, né, que eu voltei para o Santo André, disputa essa 2, já tive um acesso pelo próprio Santo André, né, anos atrás. Então a gente sabe que é importante, tanto os jogadores experientes como os jovens, essa mescla é uma mescla boa que eu tenho certeza que vai dar certo. Para você, Ramalho, você está com 35 anos, você consegue aguentar o ritmo que vai ser essa série 2, que você está observando o calendário 1? Vai ter jogo praticamente nos próximos dois meses, duas vezes por semana? Você tem fôlego para jogar duas vezes por semana? Tem que ser que está em forma, se cuida, dá para aguentar esse ritmo ou vai ter que ter um revezamento de pressão natural? Não, dá para aguentar, porque se você procurar as estatísticas do Santo André, 2013, 2014, 2015 foi o que mais joguei, o que mais jogou fui eu. Então, assim, 2013 eu joguei, de 18 jogos eu joguei 16, 17, 2014 a mesma coisa e no ano passado acho que 14 ou 15 jogos. Então, assim, lesão não tive nenhuma, então fui mais fora mesmo por causa de cartão, então acho que isso daí não tem problema não. Você demonstrou nos dois jogos contra o Paulista, que você é a minha torrida, dois jogos com a 8 aqui, né? É o meu tipo, é a minha característica, isso não muda, independente da idade, claro que você fica um pouquinho mais experiente, se posiciona melhor, mas a característica não muda. Qual foi o teu último time? Santo André, desde 2013. Mas é bom que o Báscoa do São André faz muito bem a torcida aqui. Isso criou um pouquinho da rivalidade, até pelaquela época que nós perdemos os pontos, que foi denunciado pelo próprio Paulista, enfim, sempre foi grandes jogos. Como é que você está vendo esse começo de trabalho? Trabalho bom, um trabalho que está sendo forte, estamos adaptando o mais rápido possível a filosofia do professor, e eu tenho certeza que vai dar certo, você tem que trabalhar forte mesmo, não tem muito tempo, mesclando esses jogadores experientes, jogadores jovens, enfim, acho que no final tem tudo para dar certo e a gente fazer aí uma ótima estreia. Qual foi a sua primeira impressão com o Paulo Fernandes, o contato seu com ele? Bom, foi boa, é uma pessoa que aceita a opinião, principalmente jogador experiente, isso é importante, ele sempre está conversando com a gente, sempre passando a filosofia de trabalho, o que ele quer realmente, então cabe a nós se adaptar o mais rápido possível para dar tudo certo. Obrigado.